No Casa Tudo tem de tudo, tem, tem, tem tudo Num segundo na sua mão, aqui tem Taça Paulista por R$ 2,49 Cadeira Praia, Tramontina, R$ 34,90 Tem ofertas, vende tudo, tudo, tudo Num segundo Casa Tudo, vem, vem, vem Boneca Barbie por R$ 24,99 O melhor preço é só no Casa Tudo O melhor preço é só no Casa Tudo Final de ano, pede tudo, pede Casa Tudo Casa Tudo aqui tem O melhor preço é só no Casa Tudo